Música 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 Boas pessoal De aqui Fala Fumorzinhos, sejam bem vindos ao novo Vídeo aqui no canal e estamos aqui Novamente esta semana Com mais uma novidade, uma nova Atualização no oficial De Minecraft, são as chamadas Snapshots, para quem não conhece E esta semana, tenho mais Coisas interessantes para mostrar Não é a semana com mais Coisas diferentes, eu devo dizer, eu pensava Que era hoje que eles iam implementar Novos barcos E navios e coisas diferentes Eles falaram que ia implementar alguma coisa assim Mas não, no entanto tem coisas Interessantes que eu queria mostrar A primeira delas É a mecânica de colisões e talvez a menos Interessante para a maioria Até porque muitos nem sabem o que é que é As colisões agora estão diferentes Se vocês forem Contra uma vaca, vocês podem ver Que vocês estão afastados Isso era uma coisa que já existia Antes da 1.8 Antes da 1.8 aparecer E por alguma razão Esta mecânica de colisões Foi retirada Acho que foi por causa De um bug com o Ender Dragon Eu não tenho bem a certeza Mas agora está de volta Pessoal, nós podemos Empurrar objetos E eles têm realmente tipo força E atiram-nos de volta Portanto É, esta é uma das novidades Funciona tanto com Mobs Como com monstros Mobs positivos Monstros Estou brincando A ovelha Tu não és um monstro Mas vocês entendem Basicamente é isso Os Endermans também Funcionam da mesma forma E eles agora estão mais agressivos De alguma forma Ok, já percebi porquê Não, 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 não Ok Eu já percebi porquê Que ele está mais agressivo Supostamente tem uma inteligência artificial nova Eu não sei bem Até que ponto É diferente Mas é Agora está com uma inteligência artificial nova Mas continuando pessoal Sem perder mais tempo Vamos agora às novas armaduras E vocês vão perceber porquê Porque está completamente diferente Talvez seja a coisa mais empolgante Esta semana Como vocês sabem pessoal Quando nós temos uma armadura completa de diamante Ela dá-nos Cerca de 10 armaduras Completas Eu não sei mais explicar Vou chamar armaduras Que é o nível da armadura Vocês podem ver que fica em cima Dos corações Basicamente Portanto Nada de Nada da normal Eu vou colocar agora esta armadura no sítio Porque ela vai Não, eu queria colocar isso no sítio Não interessa pessoal Eu agora tenho aqui deste lado Uma armadura Diferente Esta armadura está completamente desgastada Ela tem apenas uma durabilidade Em todos Em todas as partes Tanto no capacete Como nas botas Portanto Quando eu colocar pessoal Vocês vão poder ver agora uma coisa interessante Eu estou com 2 de armadura Dos 10 possíveis E vocês perguntam Como é que isso é possível? É que agora as armaduras desgastam Se perdem A sua força mais rapidamente Vocês podem ver que se eu tirar tipo tudo E deixar apenas o capacete Ele dá-me Meia armadura Se eu colocar por exemplo Umas calças Dá-me metade Se eu colocar por exemplo Umas botas Fico com 1 Porque eu tenho Botas e Pernas É De armadura Portanto É basicamente o que eu quero dizer É que as armaduras ficaram menos fortes Ou done E eu não posso tecnicamente mostrar isso Porque eu precisava ter aqui alguém comigo Infelizmente eu não tenho Mas Vocês podem ver que as armaduras agora estão mais fracas E se alguém fosse dar dano Elas iam partir-se imediatamente Como vai acontecer agora Ah Peço desculpa Ok Não 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 Por favor não me matas Ok E fiquei sem armadura Não é porque elas Desgastam-se muito Mais rapidamente Como seria de esperar Portanto Nada de diferente aí Tal como acontece Com essas armaduras de nível Pessoal Se vocês Por exemplo Fizessem Infero Munas Diamond Vamos fazer aqui Diamond Helmet E vamos dar 100 de dano Se nós utilizarmos Esta armadura Que não está Completamente Degastada Está a tipo A meio Ela vai dar-nos 1 e meio Tal como acontece Com isso Vai acontecer Por exemplo Com as Com as Leg Ah Eu não tenho jeito Para isso pessoal Legging Legging Ok As pernas Isto vai-nos dar Só para vocês verem 3 Se estivesse Completamente cheia Ia-nos dar 3 também Ok Era só para dar Um exemplo Basicamente Mas por exemplo Se eu fizesse Leggings com 200 de dano Elas só vão dar 3 Porquê Vocês estão a fazer O meu fail pessoal Ok Se tiverem 300 de dano Elas vão dar 2 e meio Mas é basicamente Esse processo Isto vai originar A que seja possível Fazer uma coisa Bem interessante Vocês estão a ver Esta espada Certo Começamos Com uma espada Completamente nova Como vocês podem ver E ao medida Que ela se for Desgastante Vaca por favor Nós podemos ver Que ela também Se vai desgastando Ela vai ficando Cada vez pior Vocês podem ver Pelos efeitos E atenção Que eu estou só A mostrar isto Com várias espadas Diferentes Mas à medida Que fossem Matando vacas Monstros e tal Ela ia fazendo Exatamente isto Vocês podem ver Está cada vez A ficar Mais pequena E mais pequena Até ficar Completamente destruída Ela é ainda Utilizável Mas vocês podem ver Que eu vou destruí-la Agora Com um golpe Mas é É o efeito É o que vai ser Possível fazer Agora com as Texturas Ou resource packs Se até não for Implementado oficialmente No jogo Porque À medida que a durabilidade For decrescendo Vai ser possível Ter texturas Diferentes Ou seja Quando esta Durabilidade Pode ser muito confuso Para algum pessoal Eu não sei Mas quando esta durabilidade Passar de 50 Para 40 Ou 30 Ou seja Quando piorar Vocês vão poder ver Que a durabilidade Da espada Vai ser pior Como é óbvio E a espada Também vai ficando Mais partida Digamos assim Até desaparecer Vocês podem ver Eu vou fazer GIF Ok GIF Feromonas Iron sword Vamos buscar aqui Rapidamente E vai ter agora 35 Por exemplo Não era isto Que eu queria fazer De forma nenhuma Eu queria dar Ok Eu queria dizer 235 Vocês podem ver Que ela ainda é um pouco Mais pequena Que esta aqui E depois fizerem 245 Ela ainda vai ser Mais pequena Mas é basicamente isso Acho que é bastante interessante O conceito É o que vai acontecer No futuro Eu queria no entanto Mostrar uma coisa Importante E talvez a última De hoje Eu preciso no entanto De ir buscar aqui GIF Feromonas Para quem quiser saber Como é que se faz SHIELD É só isso Basicamente isto dá-nos um escudo Um magnífico E belo escudo E vocês vão agora Perceber Qual é a utilidade Do escudo Ou quais são os efeitos Eles me daram um pouco a coisa Eu vou só aqui dar Efeitos Feromonas Saturation 10 Ok Ótimo Só para regenerar rapidamente A vida Por favor Automáticos Ok Regen Vamos dar aqui Regen Rapidamente Pessoal Só porque Regeneration Ok Ótimo Mas vocês podem ver Que se eu fizer Eu queria só que o efeito Passasse rapidamente Efeito da regeneração Ótimo Se nós ativarmos agora isto Vocês Não era isto Tu não me consegues atacar Nós vamos ser atacados Por zombis E vocês vão poder ver Que os zombis Vão atacar E vão-nos conseguir tirar vida Vocês podem ver Que eu estou a perder alguma vida Apesar de ser quase zero Ah estou a queimar Tá Ok Ou seja Vocês podem ver Que os ataques Melee Ou seja À mão Ou com espada Dão sempre algum dano Mesmo quando nós utilizamos O escudo Certo São as flechas A grande vantagem Vocês podem ver Que eu vou ficar aqui Meia hora Vou levar com duas flechas Até E não estou a levar Aaaaaa O creeper Não Ok Eu levei dano Do creeper Pessoal Mas foi só isso Por outro lado Vocês podem ver Que as flechas Vão desgastar O meu escudo Muito Muito rápido Vocês podem ver Que eu estou a ficar Quase já sem escudo No entanto Eu não levei nenhum dano Graças às flechas Portanto É basicamente isso Pessoal A grande vantagem Dos escudos É contra as flechas Portanto Aaaaaa O meu escudo partiu Mas é Basicamente é isso Ou seja O dano direto E o dano Da espada Vai dar imenso dano Aos outros players Que têm um escudo No entanto Flechas Vão ser inúteis Quase contra os escudos Portanto É a grande vantagem Dos escudos Para não tornar O PVP Completamente inútil Ou completamente diferente Do normal Como muitos reclamavam Portanto É agora os escudos Não são Assim tão Overpowered Vocês não podem Defender com as espadas Mas os escudos Podem Apenas ajudar-vos A defender Dos outros players Ou seja Ainda vai depender Muito da forma Quando vocês Atacam os inimigos Mas é Eu vou terminar Por aqui pessoal Muito obrigado Pelo vosso companhia Espero que vocês Tenham entendido tudo Eu sei que foi Muita informação Ao mesmo tempo E alguma pode Parecer algo confusa Mas eu vou Trazer mais vídeos Se gostaram Já sabem Mas mal Eu gostei Com a testa Para eu trazer Mais E melhor informação Não se esqueçam Eu tenho que ser Realmente Dos únicos youtubers A trazer Esta qualidade Da horas E com Com as novas Novidades Da nova versão De Minecraft 1.9 Portanto é Deixa aquilo que está Pessoal Não custa nada E eu agradeço Imenso mesmo Mas é Para com isso Ovelha Muito obrigado Eu quero continuar A dizer no entanto Que a enxada De diamante Continua a ser A arma Mais forte De Minecraft Mas é Muito obrigado Pelo vosso companhia Pessoal Espero que vocês Tenham curtido Novamente os bagu Gostei com a testa Um abraço E até à próxima E até à próxima